Olá Alô amigos do canal Xingu Rural seja bem-vindo em mais um vídeo no vídeo de hoje eu tô chegando aqui na câmera de espera é cansado pessoal rapaz você não tem noção do que eu andei hoje eu andei hoje muito muito e hoje só para vocês terem noção eu tenho que fazer três vídeos e o canal vídeos para semana toda e aí acaba tem que ralar eu tô cansado agora é uma hora eu almoço e só uma manga ali até agora e aí já tô aqui já passei acular muito dentro da gleba acular já filmei uma chacra lá que tá para venda né como vocês sabem que eu coloco vídeos de terra para vender também e aí então hoje já passei acular já filmei uma chaca acular e aí já vim para cá vou pegar os vídeos aqui da câmera e aí vou voltar para acular vou fazer um uma pesca para mim completar uma pescaria que eu fiz ontem que a pescaria ontem não deu bom deu uma pescaria muito muito barrela aí hoje eu vou lá tentar de novo no outro cordo para ver se completa o vídeo aí para ver se o vídeo fica melhorzinho um pouco então pessoal tô aqui já na na câmera né vou virar bem aqui para você ver como é que tá isso aqui ó e os bichos e essa semana parece que o boi não veio aqui não o safado do boi não andou aqui essa mãe não mas aí eu vou abrir a câmera agora né para ver se ele realmente não veio certo é que tem outros bichos e aí tá bem mexido aí ó e aí tá fedendo é cachorro aqui sentindo cheirinho de cachorro e não tem cachorro e aí então agora pessoal vou abrir aqui a câmera para ver se filmou alguma coisa e aí depois eu já falo para vocês aí beleza e olha aí pessoal então já abrir aqui a câmera e aí eu já pude ver que os os queixadas andaram por aqui ó tá vendo você ia queixada deixa eu ver aqui ó queixada queixada é queixada e anta pessoal normalmente quando eles vem faz muitos vídeos só deles porque eles demoram muito muito tempo aí na frente da câmera então a câmera fica fazendo vários vídeos de um minuto então galera já copiei ali os arquivos né já passei para o celular e aí agora pessoal ó eu tô tirando a a câmera aqui né eu vou levar ela para casa porque a bateria já tá perto de e descarregar e o que que acontece não dá para a semana toda e de qualquer forma eu tenho que levar para casa né porque até que aqui na na roça aqui na fazenda tem tem energia só que para mim colocar a bateria para carregar eu tenho que passar aqui quase o dia todo esperando né eu não vou esperar então eu vou levar ela para a cidade né aí vou passar essa semana com ela lá na cidade e é provavelmente talvez na semana que vem e na na próxima semana no caso não vai ter vídeo dessa câmera aqui porque como eu vou levar para a cidade então vai ficar uma semana aí sem sem filmar é uma pena né porque talvez o queixada pode voltar por aqui de novo né e aí a câmera não vai estar aqui mas é assim mesmo né tem que carregar a bateria então eu vou levar para a cidade e você já fica aí com o pessoal isso aqui é um é um pé de castanha pessoal um pé de castanheira muito muito toque ó as gaias dele lá em cima tá vendo e eu tô mesmo é vacilando bem aqui debaixo porque enquanto eu tava ali na na câmera recolhendo os vídeos lá e escutei um uriço caindo bem aqui é isso aqui meu amigo um uriço desse que cai na cabeça do cabra e até a terceira geração e sofre um impacto aí ó vou pegar esse aqui mas vou passar aqui meio rápido debaixo dele porque nesse tempo é o tempo de de cair as castanhas ó tá vendo é interessante que aqui cai as flores e os uriço e ao mesmo tempo ó vocês conseguiu escutar aí mas foi um outro isso que caiu lá só que no outro pé lá na frente lá graças a deus que não foi nesse aqui né então pessoal essas flores que caem aqui ó tá vendo essas flores assim ó esse bolotinho aí ó sei é flor de castanha ó ó só que essas flores aqui elas é para o ano que vem entendeu quando for o ano que vem nesse tempo e vai tá caindo as castanhas dessas flores aqui ó que eu tô mostrando para vocês agora tá vendo e aí e cai no mesmo tempo quando for as flores quando as castanhas dessas flores aqui tiver caindo no caso no ano que vem no final do ano que vem no final do ano que vem aí vai tá caindo outras flores também e é para o próximo ano e aí ó e aí que a gente corta né tamanho a gente corta aqui e aí tira as castanhas aqui dentro então pessoal aqui no primeiro vídeo aqui já foi um jacaminho né que apareceu aí e esse jacaminho aí ele nesse momento aí tava só né só que depois teve outros outros jacaminho que andou aí e aí também mas nesse momento aqui esse daí ele estava sozinho e aí vem vários bichos só que uma sendo a maioria 80 por cento dos vídeos foi dos porcão que apareceram aí essa semana e agora ali pessoal tá vendo ali ó tem uma vaca chegando ali a faquinha gorda que sobe e agora esse é um tatu até cheguei a pensar que era um 15 kg mas parece que é um tatu normal mesmo e nessa hora ele tava chovendo pode ver o barulho da chuva e ele passou de rapidão e nem nem lambeu o sal nem nada foi embora e agora aí pessoal chegando aí os é os catitu chegando aí desconfiado porque uma coisa que eu descobri pouco tempo pessoal é que o catitu tem medo de porcão né ele tem medo dos queixada ó pode ver que ele tá muito com medo assim muito velhaco né cismado aí ó porque os porcão tava vindo aí por isso que ele tá assim cismado é teve um outro lugar lá que a gente tava colocando as câmeras e na semana que os porcão vinha todo dia os catitu não andava lá e aí ó ele chega ele tava com esse já é porcão né ele tava ali com medo desconfiado um lado olhando para o outro bem desconfiado mesmo porque eles não eles têm medo dos porcão tem medo demais e agora é o primeiro porcão que chegou né e ele chegou sozinho chegou na frente e desculpa viu logo o sal aí e aí é que eu vou tá chegando aí agora ó ó pessoal eles chegaram aí começaram chegar 4 e 25 é da tarde e esses bichos caralho muito tempo e muito tempo aí na frente da cama negócio a gente não coloca os de tudo mas se fosse colocar os de tudo que dava uns 5 horas só de de portão é só num dia eles passaram 3 horas foi nesse nesse vídeo desse dia aqui ó dia 11 e eles passaram 3 horas de prazo eles chegaram aí é 4 e 20 né 4 em 5 por aí e aí eu sei que tem vídeo deles até 7 horas da noite e eles já foi embora já escuro já tanto que eles demoraram aí aí no outro dia eles vieram de novo vieram chegaram meio dia e aí ficaram tempão também então dá mais de 5 horas só de porcão a outra coisa que eu achei interessante pessoal aqui é no mês de agosto e a gente já começou filmando eles aí com filhotinhos né e eu achei que assim tinha a temporada certa deles dá para ir mais ó até agora já é dezembro e tem filhotinho novinho novinho aí ó parece que os bichos para e reproduzem direto aí não é diretão tá tem bichinho novo aí Lá da frente do bicho está com uns ovos não, não cabe a chegar com um canivete Aí os bichos deitaram e ficaram de boa na frente da cama há muito tempo, tem uma fêmea Pensa em um bicho nojento, um bicho horrível brigando e batendo uns uns outros Tem muita fêmea, muito mesmo Olha aí, como eu falei para vocês que desde agosto que a gente está registrando O filhotinho de porcão, olha aí, tem uns que já é jovenzinho, já meio grande Deve ser uns que começaram a nascer naquele tempo em agosto ainda E aí até hoje Até hoje as bichos estão parindo aí Vá carona, bicho Isso é valente, meu amigo, isso é valente Não queira chegar bem aí No meio desses bichos não aqui Pensa nos bichos valentes, mano Olha o tanto de bichinho novinho Olha aí pessoal, olha a hora que já é ó Seis horas da tarde e os bichos não estão aí ó Lembra que eu falei que eles chegaram quatro e pouco? Agora já é seis e pouco e eles não estão aí ainda Essa hora aí eles escutaram um barulho para ali ó Eles escutaram um barulho e ficaram todos com medo, todos preparados para o ataque aí Agora é uma anta, uma anta macho na verdade sim E aí E aí Aí sempre aparece muita ant nessa serra aí Mas dessa vez só apareceu em dois vídeos só que ela apareceu Olha o tatuzão de novo aí Quando a gente tá na espera isso faz uma buia bonita A paca chegando ali Olha pessoal perceba que é duas pacas aí Dá pra ver o olho de uma lá atrás lá no fundo Chegou uma na frente E a outra tá lá no fundo Dá pra gente ver só o olho dela Duas ali de novo Duas do lado esquerdo ali Também Olha lá Um entrou E a outra tá lá escondido do lado e no mato Só o olho dela que aparece no reflexo da luz aí Lá está a bicha lá Passando lá atrás lá Agora a gotinha A gotinha da bundinha amarelinha Descate tui já no outro dia Foi no dia 12 Agora no outro dia Depois daquele dia dos porcão lá Agora aí foi era 10 10 e 22 da manhã Uma família de catitu aí Ó ele está meio Assustado aí Também com o filhotinho aí Ó A pichinha aí Se coçando As porcão chegando agora No dia 12 Chegou já morrendo de fome Aí ó E foi no dia 12 12 e 54 Meu rapaz eu tinha vontade demais Era de Acertar o dia que esses bichos vinha Pra mim ficar bem em cima aí Eu fiz um multado bem aí ó Do lado de cá aí Bem onde está a câmera Eu fiz um multado aí Pra mim Subir Pra mim ficar aí Filmando o bicho Pessoalmente Só E no dia que eu fui Choveu Nesse dia Aí Eu fui embora Nem fiquei lá Pra filmar E aí eu nunca mais voltei lá Pra filmar assim Pra ficar lá de dia Filmando Mas se a gente acertasse no dia Que esses bichos vinha Tava um vídeo bom demais Pra gente filmar pessoalmente Né Porque aí Pessoalmente você pode Movimentar a câmera Pode acompanhar os movimentos dos bichos Ficaria só pra cima Olha o tanto que o bicho é folgado aí Tá vendo Eles chegam aí Não lembra de ir embora mais não Fica aí de boa Deitado Dormindo Fazendo cafuné Usando os outros Ah Bicho folgado Essa de cá Tá caindo os cabelos Do rindinho Da bunda Parra uns ovos De novo lá Aqueles mesmin de ontem A cabeça do queixado É bem maior Do que a cabeça do catitu Do que a cabeça do catitu Nessa semana aí O boi não apareceu lá não Dentro da mata não Não sei se foi trocar dele de pasta Não sei se ele não apareceu Essa semana não Olha lá na frente lá O bichinho deitado E mamando Ah Bichinho folgado É galera O vídeo tá Ficando por aqui Tá finalizando Muito obrigado E todo mundo Que assiste Que comenta E que deixa o like Que Deus abençoe Todo mundo Feliz Natal Pra todo mundo Natal tá chegando aí Que Deus abençoe todos E Tamo junto galera Forte abraço Tchau 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 Tchau